Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural, um programa especialmente para você do campo ou da cidade que gosta do meio rural, da natureza e do trabalho do homem do campo. Nessa edição você vai ver. Um projeto que tem ajudado agricultores a realizarem o sonho de construírem a casa própria. Enquanto o estadual de juventude rural reúne mais de 500 jovens de várias regiões do estado. Na semana farroupilha vamos aprender como fazer o tradicional chimarrão e ainda uma das receitas mais tradicionais do acampamento farroupilha. Ter a casa própria é o sonho de muita gente. Em Três Cachoeiras, através de um projeto do Pronaf Habitação, que faz parte do Plano Safra, produtores estão tornando esse sonho realidade. Um projeto que tem ajudado agricultores a realizarem o sonho de construir a casa própria ou mesmo de reformar a propriedade rural em que moram. Com o apoio de projetos da Emater, em parceria com outras instituições, as famílias têm acesso ao crédito rural. Através do Pronaf Habitação, um projeto que faz parte do Plano Safra. Quando iniciou esse Pronaf Habitação, ele iniciou em 2019, ele entrou no Plano Safra, eu sempre tive vontade de operacionalizar ele, botar ele em campo e fui buscar algumas parcerias dentro do município para que a gente conseguisse facilitar também para o próprio agricultor o acesso. Fui tentar descobrir de que documentos precisava, que forma que o banco ia exigir desses projetos para a habitação rural. Então a gente estabeleceu uma rede de apoio e alguns convênios dentro do próprio município. Em Três Cachoeiras, os produtores que tiveram acesso ao crédito mudaram de vida com as novas moradias. Como a família do Marcelo, produtor de banana na localidade Chapada do Alegrete. A gente começou através da Imater, né? Daí pedi um empréstimo no banco, conseguimos, e daí comecei a construir ela. E hoje ela está sendo o jeito que está quase pronta. Quase pronta, graças a Deus. Louco para entrar fazendo de casa. Planejaram por muito tempo isso? Ah, foi anos. É que a gente também trabalha na agricultura, né? A agricultura é muito difícil. E daí a gente tem a família também não muito pequena, grandezinha, daí a gente tem meio medo, assim, de entrar numa dívida, às vezes, né? Mas graças a Deus entramos e vamos ver se conseguimos pagar, se Deus quiser. Eles moravam em uma casa antiga da família, que fica ao lado da casa nova. Ela era de madeira, que daí meu cunhado, quando ele começou a vir, também era meio fraco, né? Daí ele comprou um salão, ele e o irmão dele. Daí construíram a casa, daí fizeram, já era usada. Daí o meu pai convidou eu para trabalhar com ele na agricultura, né? Aqui, para cuidar deles. E daí a gente comprou aquela casinha dele. Daí meu cunhado pegou esse mudou ali para baixo e nós ficamos na casinha velha. E agora temos casa nova agora. Casa novinha em folha agora? Em folha, é. Tatiana, esposa de Marcelo, deixou a capital gaúcha há mais de 30 anos para viver no campo. E vim para o interior, vim para cá, porque aqui a vida é mais saudável, é melhor, né? Adoro, adoro. É ótimo, é maravilhoso isso aqui. Com a obra em fase final, a família aguarda ansiosa para viver na casa nova. É maravilhoso, é sensação assim de vida nova, vida nova para os filhos, tudo, né? Vocês imaginavam ter uma casa nova assim para morar um dia? A gente planejava, né? A gente tinha vontade, mas a gente nunca tentava sonhar demais, assim, muito alto, porque o medo, né? Mas graças a Deus a gente vai conseguir. Eu estou ansiosa para entrar para dentro do meu quarto. É, vai melhorar o seu quarto, como era antes. É, está feliz? Esse é o quarto da Gabriele, né filha? Que vai ter repartição. Sabe onde tu vai botar aqui tua cama, teu guarda-roupa. Aqui vai ser a cama com a cabeceira para a janela. Ali é para ficar o guarda-roupa e aqui é a minha escrivaninha. A família do Juarez, que também trabalha na produção de banana e aposta na diversificação de culturas para o consumo da família, também teve acesso ao crédito rural e realizou o sonho de construir uma casa nova. Era um sonho antigo, nós vivemos quase mais de 30 anos, né? Numa casa pequena, uma casa de 6x6 e hoje não é nenhuma mansão. Mas para a gente que teve essa conquista, é uma alegria muito grande, né? Poder compartilhar com as pessoas que nos ajudaram a ter essa conquista. Aí, a nossa casa antes era bem simples, né? Não é dizer que agora é luxuosa, né? Mas ela era bem aconchegante. Era pequena no tamanho, mas era grande no lar, né? Então, agora, que nos outros, expandiu tudo. Mas o lar continua a mesma coisa, crescendo cada vez mais. Mas é muito bom, que nem o Chela falou. Sair de uma coisa mais inferior, né? Para uma coisa melhor, fica mais aconchegante, fica melhor e mais espaço. É diferente, né? Que nem a mãe diz, antigamente era uma casa menor, o meu quarto mesmo era minúsculo. O quarto está grande, tudo muda, né? A casa é grande, principalmente para limpar, é grande. A casa antiga da família foi vendida e saiu assim, inteirinha, em cima do caminhão. Aqui nesse local ficava a antiga casa da família Castilhos, onde eles moraram por cerca de 30 anos. Aqui ao lado, a poucos passos, fica a realização do sonho da família. Aqui desde eu vim para a parte da sala, né? Aqui é onde eu tinha uma capelinha que desde que meus filhos partiram, eu mandei fazer e trago para dentro de casa, tinha na outra casa. E agora eu vim para cá e eu trouxe para ela, para cá, para a cozinha. Quando muda de algo que a gente gosta para algo melhor, a gente passa a gostar mais ainda, né? Mas graças a Deus, foi maravilhoso. Hoje a gente já era feliz, porque a gente criou uma família, né? Hoje a gente tem parte da família conosco, parte está com Deus. Mas dentro desse conceito que a gente tem de viver bem e passar para o melhor, hoje a gente pode dizer que está morando em algo muito melhor e muito mais confortável para a gente. Renan, ao lado da noiva, se prepara para sair da casa dos pais. Com o acesso ao crédito rural, foi possível dar início à construção da nova casa do casal. Conversando com a Emiliano, a gente teve o acesso ao programa do Pronaf, de acesso ao crédito, essa linha de crédito especial para os produtores. Então, ajudou muito a gente a dar esse incentivo de iniciar essa obra. A gente começou através desse projeto, foi o nosso incentivo para conseguir construir aqui, porque a gente sempre quis morar no interior, né? Mesmo que às vezes tenha que sair para trabalhar, mas aqui é morar no interior, a qualidade de vida e tudo que a gente tem aqui, a gente quer continuar morando na nossa casa. A Júlia mora em uma localidade de Torres, trabalha em Porto Alegre, mas os planos são de morar no campo. Eu fiz técnico em agropecuária também, a gente fez na mesma escola. Os meus avós são agricultores, né? E os meus pais moram em uma localidade perto de Torres. Já é mais urbanizado, mas não é um grande centro como Porto Alegre. Então, como eu tenho que me deslocar para lá, para trabalhar e tudo, o sossego e a tranquilidade que a gente tem aqui, é isso que faz. O Renan não querer sair e eu sempre querer voltar para cá. E além dessa realização de sonho, né? Que é ter a casa própria e o cantinho de vocês, eu sei que já tem mais um plano, né? Também, que é fazer o casamento de vocês aqui. A gente sempre faz esses planos também. Quando a casa estiver pronta, a gente sonha em fazer o casamento aqui para a nossa família e tudo, tudo aqui no interior. E assim, Júlia e Renan dão os primeiros passos da vida a dois, como ao sonho da casa própria. A habitação rural para o escritório da Emateria de Três Cachoeiras veio como uma ferramenta de muito valor para trabalhar a melhoria dessas habitações, trabalhar crédito rural na propriedade, né? A forma de gestão financeira também da família faz parte do nosso projeto, né? No nosso atendimento ao agricultor. E também, hoje a gente tem em cada escritório, temos um plano sócio-assistencial, né? Cada escritório executa, planeja e temos as metas pactuadas. E dentro do nosso plano sócio-assistencial, a agitação rural está como uma das principais metas. Porque, além de ser um crédito rural, ele é uma ferramenta para trazer qualidade de vida para as famílias rurais, realizar sonhos, muitas vezes que as pessoas têm dificuldade ou têm um pouco de medo de executar. E isso é muito importante para o extensionista, porque vem como também uma forma de a gente conseguir fazer com que essas famílias alcancem esses sonhos e esses objetivos de vida deles. É, porque sonhar sozinho não é difícil, mas realizar o sonho sozinho é impossível. Então, com o apoio das pessoas que nos cercaram, desde a obra de fazer o planejamento, de concluir a casa, de chegar ao seu final, passou pela mão de muita gente e a gente fica muito agradecido, de coração, pelas pessoas que nos ajudaram e continuam nos ajudando em cada etapa da nossa vida. Para mim, é um sonho que parece impossível, porque a gente sonha há tanto tempo, a gente começa a pensar, nossa, vai passar quando que eu vou conseguir, né? E essa casa que a gente conseguiu, foi mais do que a gente sonhou. Nunca imaginei que ia ficar desse jeito, a gente sempre pensa numa coisa, mas quando fica pronta, a gente vê que é muito melhor. É um método que a gente deseja bastante e a gente sonha mais ainda. É a realização de um sonho mesmo. Para a gente, está sendo grandioso esse sonho realizado. Esse projeto em particular, ele me trouxe muita felicidade, porque eu particular, eu, Emiliana, não sendo extensionista, sempre tive o sonho da casa própria. Então, eu conseguindo executar esse sonho pessoal, eu também estou projetando neles e eu estou conseguindo enxergar neles a realização, o alcance desse sonho. E como isso traz felicidade, como isso garante uma melhor qualidade, porque todo mundo sabe, eu sempre trabalho isso com eles, a casa, a moradia, que é onde eles vêm depois da atividade agropecuária, é onde se reúne a família. É um ambiente muito importante na vida da gente, na vida das pessoas. Então, é uma realização até, não mais só profissional, mas também pessoal, em poder estar ajudando as famílias a realizarem, a alcançarem seus sonhos. E vamos ver como o produtor pode ter acesso ao crédito rural. Célio, a gente viu na reportagem, então, alguns exemplos de produtores que acessaram o crédito rural na região de Três Cachoeiras, a importância dos produtores, de quem trabalha no campo, de acessar o crédito rural. O crédito rural é uma ferramenta para o desenvolvimento do campo. Então, a extensão rural trabalha com a família, todo o processo de melhorias e tal, e o crédito acaba entrando dentro dessa demanda da família. O crédito vem para, justamente, atender uma demanda da família, do ponto de vista da infraestrutura produtiva, máquinas, equipamentos, a parte de custeio para o plantio das atividades. E essa modalidade, que é a Pronaf Habitação, surge depois de uma demanda de vários anos dos agricultores, em 2019, para financiar reformas e construções de casa para as famílias no meio rural. Quantas famílias já tiveram acesso ao crédito? Os projetos já foram elaborados para em torno de 400 famílias no Estado, com a parte de melhorias e construção de casas. E esse crédito é muito importante, porque ele vem para melhorar o bem-estar da família, que está no meio rural e quer permanecer no meio rural. Isso é um aspecto muito relevante. Quando você melhora o seu conforto, a família fica melhor, o nível de bem-estar. E outro aspecto que ele está também atendendo é o jovem. Então, hoje, o jovem pode construir a sua casa no mesmo terreno do pai, para ele, justamente, ter a sua família independente. Ele trabalha na mesma propriedade, eles estão junto com a família, mas ele tem o seu espaço de construção. Então, isso contribui muito para o processo de permanência, o processo de sucessão do jovem no meio rural. E para o produtor que quer ter acesso ao crédito, assim como as famílias que a gente viu na reportagem, o que o produtor deve fazer? Tem que ter DAP ativa. Procura o escritório da Imater no seu município. Hoje, atualmente, o limite é de R$ 60 mil, com 10 anos, com 13 carências, juros de 6% ao ano, onde as equipes municipais, junto com a família, vão fazer um planejamento. Vai ser reforma, vai ser construção da casa, enquadrando ele, justamente, na parte da demanda e da necessidade dessa família. Depois do intervalo, o Encontro Estadual de Juventude Rural reúne mais de 500 jovens de várias regiões do Estado. A gente já volta. Música Em Caxias do Sul, a Imater promoveu um grande encontro com mais de 500 jovens de várias regiões do Estado. O evento teve o apoio da Prefeitura, Sindicato dos Agricultores Familiares e Câmara de Vereadores de Caxias do Sul e o patrocínio do Cicobi, Cicrede Pioneira e Cooperativa Vinícola Aurora. Música Centenas de jovens rurais de várias regiões do Estado estiveram reunidos durante dois dias em Caxias do Sul para conhecer e discutir possibilidades para a agricultura que favoreçam a sucessão rural. Cerca de 300 jovens presentes no encontro fizeram o curso de empreendedorismo e desenvolvimento para a juventude rural oferecido pela Imater em diversas regiões. Nós temos um curso de capacitação para os jovens de empreendedorismo, né? Para despertar alternativas dentro da propriedade, desperdiçar o conhecimento, levar o conhecimento para esses jovens, né? Para que eles, durante o curso, eles comecem a visualizar a possibilidade de implantação de outras tecnologias dentro da propriedade, né? Que gerem renda, gerem diversidade produtiva na propriedade. Porque o jovem quer que todo final do mês tenha o dinheirinho lá, né? Na sua conta, poder frequentar as novas, fim de semana sair e passear. Ele tendo autonomia faz com que ele permaneça na propriedade. Entre os diversos palestrantes que apresentaram oportunidades, como algumas políticas públicas, esta jovem de Canguçu, da turma do primeiro curso realizado em 2018, trouxe sua experiência. Ela destacou a importância da assistência técnica, de uma educação voltada para a realidade do campo, como há no seu município, e de eventos como este. Quero trazer um pouco dessa minha experiência, né? Enquanto jovem, hoje também atuando na política do meu município, e continuo na minha propriedade, trabalhando e fazendo produção de morango, que era o que eu já fazia, que eu consegui viabilizar junto do curso, junto da assistência, junto da assistência da Emater, né? E aí, queria trazer um pouco dessa importância, assim, da Emater estar nos nossos municípios, do trabalho da assistência rural, e poder, talvez, incentivar os jovens que aqui estão, para que eles continuem na propriedade dos seus pais, trabalhando, para que a gente possa ter uma nova geração de agricultores e agricultoras. Eu acho que, neste tipo de evento, a gente consegue conhecer a realidade de outras localidades, né? A gente consegue conhecer outras pessoas e agregar conhecimento para a nossa trajetória e para a nossa localidade, para levar para casa, talvez, estar investindo em ideias novas que acontecem aqui e que não acontecem lá no meu lugar, né? Filha de agricultores, esta jovem de gramado participou do curso neste ano. Luciane também compartilhou o que ela e o marido planejam implantar, com o auxílio da Emater, para tornar a propriedade mais rentável. A gente trabalha com verduras, com morango, com o curso, abriu bastante oportunidade e eu vou montar uma agroindústria de chips de vegetais, que são chips de batata doce, de abóbora, de beterraba, coisa mais natural. É um produto novo que a gente está aprimorando, então eu acredito que vai ser bem sucedido. Não tem ninguém que tenha esse tipo de produto, então eu espero que seja oportuno. Precisamos ter gente no campo e trabalhar com o jovem que pensa com um outro olhar, que vê a propriedade de um outro jeito. Isso é fundamental para que a gente possa ter essa sucessão e ter os jovens no meio rural. De 22 a 25 de novembro, acontece a 16ª Reunião Técnica Estadual sobre Plantas Bioativas e o 2º Congresso Sul Brasileiro de Plantas Bioativas em Santa Cruz do Sul. Inscrições abertas através do site www.unisc.br 5ª Festa Nacional da Lavanda, de 20 a 23 de outubro, em Morro Reuter. Dia de campo, novas tecnologias para produção leiteira familiar. Dia 28 de setembro, a partir das 8h30 da manhã, em Serafina Correia. 16ª edição do Fórum Tecnológico do Leite, dia 5 de outubro, no auditório do Colégio Teutônia. E veja a seguir, comemorações da Semana Farroupilha marcam os 40 anos do acampamento Farroupilha na capital gaúcha. E vamos aprender a fazer aquele tradicional chimarrão. A gente já volta! Tarros de leite e a figura de animais na decoração. O leite ganhou destaque na Feira Estadual da Agroindústria Colonial. A fecolônia, realizada em Panambi, apresentou os caminhos do leite. Os caminhos do leite, ele serve para mostrar para as crianças de onde vem o leite, que o leite não vem da caixinha, o leite vem da vaquinha. A autora do livro O Menino Davi e a Terneirinha Bibi, Mara Salfeld, deu autógrafos e participou de uma roda de conversa sobre a silagem de colostro, um alimento nutritivo que pode ser guardado em garrafas pets para alimentar os terneiros. Em 2007, a silagem de colostro venceu o Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social e, desde então, vem acumulando prêmios. Em março de 2017, um decreto da Presidência da República liberou o colostro para a alimentação humana. A silagem de colostro ganhou um prêmio nacional pela segunda vez. É a tecnologia mais premiada da Fundação Banco do Brasil. E com o recurso desse prêmio, nós escrevemos um livro chamado O Menino Davi e a Terneirinha Bibi, para explicar às crianças da cidade de onde que vem o leite e para explicar para as crianças do meio rural, os produtores, para onde que vai o leite, que é todos os dias retirado da propriedade. Você acredita muito nesse público, nesses pequenininhos, na criançada? Eu acredito demais nas crianças, porque são os pequenos consumidores que são os influenciadores dentro das casas. Se as crianças quiserem consumir leite, os pais vão cobrar leite. Leite tem que ser consumido em todas as faixas detalhes. Outro destaque da Fecolônia foram as agroindústrias familiares. Pelo que eu estou vendo, vai ser muito boas, né? Esse ano, nós tivemos um recorde de agroindústrias participando da nossa feira. Nós temos aqui 23 agroindústrias participando aqui de Panambi, né? E o restante das agroindústrias são de fora. Outros municípios que vieram também expor os seus produtos, né? A feira é muito importante para as agroindústrias aqui do município, né? E também para as que vêm de fora vender o seu produto. É um produto de qualidade, o pessoal gosta muito de consumir produtos da agroindústria familiar. Um grupo com mais de 100 agricultores esteve reunido na última semana na querência Fadani Canton, em Arvorezinha, para uma tarde de campo com temas diversos, como cobertura do solo, certificação florestal, correção do solo e fertilidade e primeiros socorros. Parte da programação da 10ª FEMAT, Festa Nacional da Erva Mate, evento que ocorreu no Parque Municipal, a ação também contou com demonstração de maquinários agrícolas e debates sobre as potencialidades do turismo rural. Uma das promotoras da tarde de campo, a Ematera RS Ascari, esteve ao lado da família anfitriã na hora de apresentar um relato sobre a propriedade, que conta com uma área de 25 hectares de erva mate plantada em um sistema agroflorestal, sem a utilização de agrotóxicos. No local, os participantes puderam conhecer a fabricação artesanal da erva mate, que é colhida com foice, passa pelo sapeco, que mantém suas propriedades até chegar à moagem no pilão, conhecida também como cancheio. A Ematera, em parceria com a administração Misfal, a Secretaria da Agricultura e outros parceiros, está tentando trazer vários conhecimentos, tanto teóricos como práticos, para buscar a aplicação para os produtores rurais. Então, hoje, na FEMAT, dentro da FEMAT, o dia específico para a erva mate, nós da Ematera se envolvemos muito nessas atividades de planejamento e coordenação desse dia, e o intuito é trazer esse conhecimento da universidade para os produtores e que eles possam utilizar lá nas suas propriedades para ter um melhor resultado, visto que a erva mate no Rio Grande do Sul, nosso colo, é o maior produtor. A Ematera e o Sindicato dos Técnicos Agrícolas do Rio Grande do Sul assinaram um acordo trabalhista referente ao dissídio coletivo de trabalho de 2003. A realização, digamos, de uma das tarefas mais difíceis que nós tivemos foi a construção disso. E, nesse sentido, eu quero aqui ressaltar o trabalho do Vinícius, que é do Sintargas, que iniciou com o Vanderlã, o Geraldo e nós, onde foi decidido iniciar esse processo com muita grandeza. Depois passou pelo presidente Edmilson, pelo Lino, como diretor, e agora nós tivemos a oportunidade de celebrar com o Alex e o Alexandre. Então, eu acho que a diretoria, nós da Ematera, eu me sinto realizado por um compromisso assumido lá, ainda no início da gestão, certo? Durante o período que estava se trabalhando, se construindo a diretoria técnica. Então, para nós, é um motivo de realização do nosso trabalho numa instituição, onde nós assumimos o compromisso e estamos cumprindo. Claro que tudo isso não é coisa minha, mas é a construção de diversas mãos. Também cito aqui a entrada do Marcelo, que foi essencial nisso, na construção, uma pessoa que conhece os processos burocráticos. Então, foi um trabalho muito pesado, árduo e construído a diversas mãos. Estou num momento de realização, como diretor técnico, de ter assumido esse compromisso lá em 2018, certo? Junto com os colegas de que nós faríamos. Não foi fácil, não foi. Mas com o trabalho de todos, o nosso jurídico, o jurídico do Sintargas, então, é um trabalho de diversas mãos, dando aos nossos técnicos um direito que eles já tinham assegurado. Então, nada mais do que sendo justos com aquilo que os nossos profissionais dizem. Esse ato de assinatura do acordo trabalhista entre Ascara e Mater e Sintargas, ele, para a categoria dos técnicos agrícolas que são empregados da Ascara e Mater, representa um grande avanço para a categoria na carreira dos técnicos. E também é uma conquista após um longo processo de negociação. E a ação judicial é de 2003, então, são 19 anos que a gente já vem, que a categoria vem batalhando por esse espaço. Felizmente, nesse momento, a gente chega na assinatura do acordo. Sem dúvida, é um momento histórico hoje, para as categorias, para as entidades, tanto o Imater quanto aos Sintargas. Desde 2003, a gente tem essa luta, essa batalha, mas com a harmonia, um bom diálogo entre as partes, hoje estamos vivenciando esse momento que irá beneficiar os nossos técnicos, justamente, com o da Emater. Então, é um momento realmente muito feliz para todos nós, e agradecer a nossa diretoria do Sintargas, assim como também os da Emater, que trabalharam incansavelmente para que essa realização viesse a acontecer. Isso aí é o foco principal, é de valorizar mais o trabalho do técnico no campo, com o objetivo principal que chegue lá na ponta, que é o nosso produtor rural, que tem um técnico mais valorizado e com mais gana no que faz, cada vez mais. Então, é um momento histórico para nós, e nós estamos de parabéns, tanto o Sintargas quanto a Emater, e principalmente deixar o nosso abraço ao nosso colega técnico agrícola que está no campo, está se colocando à disposição sempre do trabalho. Isso representa um passivo trabalhista e um direito dos nossos colegas que estão na linha de frente do trabalho no campo, que são os técnicos agrícolas, o pessoal que é acionado quando tem o Proagro, é acionado a questão do crédito rural, é acionado sempre quando tem alguma emergência ou estado de calamidade, como eu digo, é a infantaria da nossa instituição, que está na linha de frente, o reconhecimento do seu trabalho e dos seus direitos. Então, isso é importante para dar continuidade a que as políticas públicas sejam executadas no campo. Foi um trabalho longo, construído por várias gestões e todas, mas tivemos a oportunidade agora de resolver esse passivo, através da assinatura do acordo, e a partir da próxima folha de pagamento já está inserido os 15,5% que eles haviam deixado de ganhar, isso em 2003. Então, isso é uma conquista para a classe profissional, para os técnicos, no intuito até de valorizar o trabalho deles, que é fundamental para a instituição, para a nossa Emater Ascar. Representando a categoria, André foi o primeiro técnico a aderir ao acordo. É realmente, né, bem emocionante, né, eu faço parte do grupo em 2003, né, em 2008, essa busca, né, por esse reconhecimento aí do nosso direito. E ao longo do tempo foram várias idas e vindas, né, e chegando a fazer com que a gente até desacreditasse que fosse chegar a um desfecho feliz. Então, muito importante, assim, para a nossa categoria, né, ter esse reconhecimento da casa, né, e finalizar, né, essa batalha de quase duas décadas. Colegas, nós, né, que estamos no campo, né, levando o nosso trabalho na agricultura, é um estímulo muito grande, ainda mais nesse momento que a empresa atravessa de pouca mão de obra, né, então o pessoal com atividades além, né, do normal, vem ser muito importante isso. As comemorações da Semana Farroupilha marcam os 40 anos do acampamento Farroupilha aqui no Parque Harmonia, agora também conhecido como Parque da Orla, na capital gaúcha. Fabrício Medeiros, conta pra gente aí, então, sobre esse evento, né, tão tradicional aqui já no mês Farroupilha, que já dá pra dizer que tá sendo um sucesso. Tá esse sucesso pela quantidade de pessoas, por todos os atrativos que a gente tá tendo aqui neste evento. São mais de 70 atrações culturais, né, são um número, né, de 800 toneladas de churrasco. Então, 40 anos do acampamento Farroupilha, agora também no Parque Harmonia e no Parque da Orla, tá sendo esse sucesso maravilhoso, né, e mais pessoas vindo, né, falando muito bem do parque, de como está sendo concebido todo este evento. E também, chama a atenção, né, o grande número de público, a expectativa é de quanto? 1 milhão e 400 mil pessoas. Então, é mais um recorde que vai ser batido, né, então a gente tá muito feliz com isso, porque dois anos de pandemia, todo mundo quer conhecer, todo mundo quer vir pro Parque Harmonia e curtir essa cultura maravilhosa, que é a cultura gaúcha. E, já de antemão, nós estamos também, vamos transformar o acampamento Farroupilha em um produto turístico. Então, a gente vai, realmente, colocar a cultura gaúcha pra todo o Brasil, principalmente nesse âmbito turístico. É, e é um público que vem, não só aqui da capital gaúcha, é um público que vem de todo o estado, né, pra ter mais esse contato com a cultura gaúcha e pessoas também de todo o Brasil, enfim, de várias regiões que vêm pra ter esse contato e conhecer um pouco mais essa tradição aqui do estado. Né, essa cultura que tá aqui, o do churrasco, o do chimarrão, o do gaúcho, da pilxa, né, é maravilhoso, assim, e chama a atenção de todo mundo. A gente quer transformar o acampamento Farroupilha em um produto turístico, que todos possam consumir este produto, mas na sua essência, com uma experiência bacana do fogo de chão, da própria vestimenta, né, de todo o contexto que se insere aqui no acampamento Farroupilha. E na semana Farroupilha, vamos aprender como fazer aquele tradicional chimarrão, a bebida oficial do gaúcho. Olá, eu sou a Renata Aitxedec, primeira prenda de venil do Rio Grande do Sul, tenho 19 anos, sou do CTG Carreteiros da Saudade, de Pantano Grande, quinta região tradicionalista. E hoje eu vim aqui mostrar pra vocês como cevar o mate. Em primeiro lugar, a gente coloca a erva na cuia até o pescoço. Depois, a gente ajeita a erva na mão pra fazer o topete do chimarrão. Agora, a gente coloca a água. E assim que colocarmos, a gente tem que esperar um pouco pra erva sugar essa água. Então, agora a gente aguarda um tempinho. Então, agora a gente coloca a bomba, sempre tapando o bico pra não entupir. E tá pronto. Um bom mate a todos. A saca de 50 quilos de arroz foi comercializada esta semana a R$ 73,97, com redução de 0,05%. A saca de 60 quilos de feijão foi vendida a R$ 228,33, também com redução de 0,29%. Já o milho, saca de 60 quilos, foi vendido a R$ 84,02, com redução de 0,53%. A saca de 60 quilos de soja foi comercializada a R$ 170,85, com queda de 1,69%. O sorgo granífero, saca de 60 quilos, foi comercializado a R$ 63,00, sem variação esta semana. O trigo, saca de 60 quilos, a R$ 94,25, com redução de 0,33%. O quilo vivo do boi para abate foi comercializado a R$ 9,89, com redução de 0,70% esta semana. Já a vaca para abate, o quilo vivo foi vendido a R$ 8,58, com redução de 1,83%. O cordeiro, quilo vivo, foi vendido a R$ 9,69, com redução de 1,22%. O quilo vivo do suíno foi vendido a R$ 5,32, com variação para menos de 5,17%. E o búfalo, quilo vivo, foi comercializado por R$ 8,50, com redução de 3,52%. E o valor líquido recebido pelos produtores de leite foi de R$ 2,89, com aumento de 0,35%. No próximo bloco tem a receita da semana. Vamos aprender a fazer uma das receitas mais tradicionais do acampamento Farroupilha. Carreteiro de Charque. E na receita da semana, nós vamos aprender a fazer uma das receitas mais tradicionais do acampamento Farroupilha, Carreteiro de Charque. Nós estamos hoje no piquete Cabo Tocos e vamos conversar com o patrônio Luiz sobre algumas dessas tradições. Uma delas é a receita de hoje, que vai ser o Carreteiro de Charque, né Luiz? Isso aí. Mas o Luiz vai nos contar um pouquinho primeiro o porquê do nome Cabo Tocos, qual é o significado? Muito bom dia. O piquete Cabo Tocos foi formado através de uma mulher brigadiana, né? Então ela foi a primeira mulher brigadiana enfermeira. E a gente fez uma história do nosso piquete em cima dela, de Cachoeira do Sul, ali uma história que a gente trouxe bem interessante. Então, como as mulheres, nós somos quatro mulheres da patronagem, a gente formou essa história aí que ficou bem bacana pra nós. Então, hoje, o Cabo Tocos já está há 19 anos aí, no acampamento de Farroupilha, aí. Temos ali firme, forte, então vamos seguir essa tradição aí. Como diz o lema do nosso piquete, lutando pela tradição. Mantendo a tradição, mas com as mulheres, algumas vezes, à frente do piquete. Tem que ter as mulheres pra nos ajudar. Mas em parceria, né, Luiz? Eu acho que é o mais importante a gente trazer isso, né? E hoje a receita vai ser carreteiro de charque, é isso? É, o prato mais típico do acampamento de Farroupilha, que é o carreteiro de charque, né? Que a gente faz todo dia aqui, a meio-dia, a noite, todo dia nós temos o carreteiro de charque. Mas esse de carreteiro de charque tem algumas curiosidades, né? Ah, com certeza. Cada um tem um jeito de preparar, né? E como é que é esse teu jeito? Aqui, a gente mesmo que faz aqui. Então eu tenho aqui, eu preparo a carne aqui, ó, que eu tô preparando ele. É, costela desossada, o vazio. E depois eu coloco pra secar ele aqui. E daqui nós vamos preparando o bicho, né? E essa é a forma tradicional de se preparar o charque? É o mais tradicional que tem no tempo dos carreteiros que usavam, né? Como não tinha geladeira, né? O pessoal fazia as carreteadas. Então era o modo que eles tinham pra preparar o charque. Secavam na cerca e aqui a gente seca o volto-fogão pra ficar bem certinho. Já usamos ele aqui. Vamos lá, então vamos ao preparo agora. Vamos lá. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é que nós vamos pegar uma manta aqui, uma costela desossada que eu tenho aqui, ó. E vou picar ele e vou fazer o preparo. E depois do carreteiro picado, né? Aí vamos lá pra tirar o sal. Colocando na água aqui, já preparando pra tirar o sal dele. Aí já tinha alguma coisa de água, né? A água tem que ser quente pra... Isso, bota a água fria, bota pra dar uma esquentada ali. Dá uma escaldadinha nele. Esse é um processo mais rápido, né? É, é um processo mais tradicional, né? Mais rápido tem pra fazer. Porque no tempo dos carreteiros ele só esquentava uma água e botava ali. E deixava. É, deixava lembrando, já escoa ele e já vai pra panela pra fritar. Já vai pra panela. Não precisa ferver nada. Não, o bom é não ferver, né? Não ferver. Ele perde o sabor daí. Sim. Agora dá uma abafadinha nele ali e já vai pra panela pra fritar. Então tá. Agora vou escorrer o sal. Só uns minutinhos mesmo, né? Pra tirar o sal. É, só ele botou na água quente, já escoa ele e já vai pra fazer a fritura daí. Dá uma fritada. Dá uma passadinha de água pra tirar bem o sal. E aqui está pronto pra fritura. Agora será frito. Aqui está sendo preparada a fritura. Vou botar uma manha de porco pra ficar mais gostoso, mais saboroso. Carreteiro. E vamos preparar. Vamos agora, o próximo passo é o alho e a cebola, picadinha, pra dar o sabor. Tem aqui o alho com a cebola já. Dá uma abafadinha, uma citadinha pra soltar o sabor. E logo vem o arroz. Agora é que dourar a cebola e o alho já vai preparar o arroz. As quantidades é no olho, né, Luiz? É, aqui não tem muita medida, só nada. Só no olhar, assim, o cara já... Até o sabor, o cara já sabe que ele tá bom. Cozinheiro de tradição sabe. Então, agora eu vou colocar o arroz. Agora vamos pôr o arroz. Em torno dessa quantia de panela, uns 2kg aqui. Dá uma fritadinha, uma douradinha. Essa quantidade de comida, de carreteiro, dá pra quantas pessoas, mais ou menos? Mais ou menos em torno de 20, 25 pessoas, 2kg de arroz. Agora vamos pôr o arroz bem. Aqui eu boto mais um pouquinho de sal, pra... Porque a gente tira todo o sal, mas geralmente tem que colocar mais um pouco depois. Porque ele vai ficar sem sal, né? Pra não ficar tão salgado. E o sal, ele acentua o sabor dos temperos também? E esse, depois ele abafa a panela, daí ele baixa o sal. Se não colocar mais um pouquinho, fica totalmente sem sal, né? Então a gente sempre coloca um pouquinho mais pra ficar mais saboroso o arroz, né? Claro. Agora aqui ele já tá preparado pra colocar água. Água quente. Agora vai a água do arroz. Mais ou menos em torno de... Tá tapando, passando uns 2, 3 dedos pra cima do arroz. É uma quantia exata. Aqui é tudo meio no olho. Exatamente no olho. É, no olho, quanto você sentir. E o carreteiro é uma comida muito simples, mas muito saborosa, né, Luiz? É, amor, é um sabor muito bom, aroma do charque, né? Que ele bem sequinho, fica seco ali, pendurado ali. Ele solta um sabor muito bom, bem campeiro, típico. Agora eu vou deixar abafado em torno de uns 20 minutos e depois nós vamos ver o final, como é que vai ficar. Como é que vai ficar. É isso aí. Vamos aguardar. Tá no aguardo aqui. Agora eu vou abafar por uns 20 minutos. Então, depois de 20 minutos a fervendo, nós estamos finalizando o carreteiro de charque. Então, pra finalizar, um temperinho verde por cima, uma salsinha, uma cebolinha, pra dar aquele tradicional sabor. E está pronto pra ser servido já. Está pronto o nosso carreteiro e eu gostaria muito de agradecer ao Luiz por nos ter recebido aqui no piquete. Luiz, muito obrigada. Eu que agradeço pra fazer parte dessa belíssima carreteira de charque aí. E está pronto pra ser degustado junto com uma... Aqui nós temos o feijão campeiro e aqui uma vaca atolada também aqui, não serviram para o nosso pessoal aí. A famosa vaca atolada que é a mais tradicional também do parque aqui. O pessoal pede muito esse dia. E as portas estão abertas disponíveis para o público, quiser nos visitar, comer aquele belo carreteiro de charque aqui. É só chegar no piquete Cabotô que nós temos à disposição aqui. Está feito o convite então, gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Lembrando que você pode rever as nossas reportagens através do nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com.br E se quiser mandar um recado pra gente, pode enviar através do YouTube ou para o endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre, RS. O CEP é 90150-053. E o e-mail é rgrural.emater.t.br Encerramos por aqui essa edição do Rio Grande Rural com o hino rio-grandense, cantado pelos alunos da Escola Estadual Jovelino Teodoro de Santo Antônio da Patrulha, em homenagem à Semana Farroupilha. Foi o 20 de setembro, o precursor da liberdade. Mostremos valor e constância nessa índia injusta guerra. Muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!